Professores, gerentes regionais e coordenadores de ensino reunidos em Teresina para uma nova missão, a disciplina de empreendedorismo nas escolas públicas do Estado. É um novo programa para atender alunos das três séries do ensino médio, uma preparação para os desafios do mercado de trabalho, uma metodologia considerada inovadora e eficaz para os jovens. O programa de empreendedorismo desenvolvido pelo governo do Estado vai conectar o mundo da educação ao mercado de trabalho. Nessa primeira etapa, 135 escolas de tempo integral vão ser beneficiadas e cerca de 30 mil alunos vão receber noções de empreendedorismo. O exemplo vem dos Estados Unidos, do MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Os conceitos, os programas de empreendedorismo desenvolvidos lá são replicados em todo o mundo. A gente vai ofertar dentro de uma disciplina já existente, chamada Projeto de Vida, e também como um curso técnico, para que eles sejam realmente contaminados por esse mindset, por essa mentalidade do empreendedorismo e possam desenvolver competências, habilidades técnicas nessa área. É uma parceria inédita com o MIT, a melhor universidade do mundo, e que chega agora ao Piauí. A gerente especial de conteúdo e educação da Invest Piauí, Vanessa Alencar, fez o treinamento nos Estados Unidos e repassou as principais noções para os educadores. O maior desafio desse projeto é realmente o processo de desenvolvimento e a tropicalização de tudo o que nós vimos lá nos Estados Unidos, que já dão certo em outros países. Então, esse é um dos desafios e também o envolvimento de todos. O programa vai preparar os alunos para enfrentarem os desafios atuais do universo corporativo. Eles vão aqui poder aprender várias técnicas do empreendedorismo disciplinado, muito voltado para startups e para o empreendedorismo digital. E vão poder, em um futuro breve, se inserir no mundo do trabalho de forma eficiente, abrindo os seus próprios negócios.